Olá, amigos do Círculo da Luz e demais que estão assistindo a essa nossa reflexão da noite de hoje. Essa semana estamos abordando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedir e Obtereis, que trata fundamentalmente sobre a prece. Então, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, vamos fazer a nossa oração pedindo a espiritualidade superior que nos acompanha sempre, nossos espíritos amigos, que nos envolva com seu manto de bondade, e que dê forças a todos aqueles que neste momento passam pela aprovação da saúde, das finanças, da liberdade e demais aflições que nós sabemos que o mundo todo vive neste momento. E vamos também agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pela nossa liberdade, porque sabemos que muitos estão privados dessas bênçãos divinas neste momento. Vamos pedir, então, que as nossas vibrações cheguem a todos aqueles que necessitam e que eles sejam tocados pelas boas emissões que saem agora através dos nossos pensamentos positivos e que cada um encontre o seu caminho e encontre a sua luz. E dessa forma, vamos dar início, então, ao nosso capítulo de hoje, não sem antes lembrarmos que nesta semana, aliás, neste mês, nós estamos comemorando duas datas importantes para a doutrina espírita, que são as datas de comemoração, o lançamento de duas obras básicas da doutrina, que são o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi lançado há 164 anos, no dia 18 de abril de 1857, e é considerado o primeiro tratado de filosofia espiritualista. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado sete anos depois, no dia 15 de abril de 1864, abordando, então, algumas passagens do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, são as obras básicas, junto com o Livro dos Médiuns, que compõem o tripé Ciências, Filosofia e Religião. O Livro dos Médiuns, abordando a parte científica da doutrina. O Livro dos Espíritos, a parte filosófica. E o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando a parte religiosa. São, então, o tripé onde se apoia a nossa doutrina. Vamos, então, dar início à nossa reflexão da noite de hoje. Falando, então, do capítulo 27, Pediu-Biterês, Vamos ver aqui quais são os itens abordados neste capítulo. Então, no item 1, qualidades da prece. Eficácia da prece. Ação da prece. Transmissão do pensamento. Preces inteligíveis. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E na instrução dos espíritos, maneira de orar. Alegria da prece. Mas o que que é a prece? Na visão da doutrina espírita, a prece é um ato de adoração. Não por acaso, é a primeira lei das leis morais abordada no Livro dos Espíritos. A lei de adoração. Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Três coisas podemos propor por meio da oração. Louvar, pedir e agradecer. Nós fazemos muito seguidamente duas coisas. Nós pedimos invariavelmente e agradecemos, na maioria das vezes. Mas poucas vezes louvamos a Deus. Não temos esse costume de louvar a Deus. Mas a oração, ela não é feita apenas de palavras. Ela pode ser feita através de atitudes. A música pode ser também uma oração. A dança. Nós temos alguns povos, principalmente os povos orientais, mas eles têm o costume de orar através da dança. Nós temos na Turquia um grupo de religiosos que usam a dança como forma de comunicação. Onde eles dançam incansavelmente por horas até alcançarem um êxtase através da dança. E neste momento eles se sentem em contato com a sua divindade. Então vejam que a oração também, ela pode ser manifestada de outras formas que não as palavras. Então a oração nós podemos usar também para adorar a Deus. Então nas qualidades da prece, vamos ver o que nos diz o Evangelho. Jesus nos fala então que, quando orarmos, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprasem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles receberam sua recompensa. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirtes. Naquela época e ainda hoje, é costume, era costume se pagar para que outros fizessem oração. Então, aqueles que se arvoravam como os detentores da palavra de Deus, eles se achavam então em condições de eles fazerem orações e eram pagos por isso. Eles iam nas casas das pessoas e faziam grandes orações e cobravam por isso. Quanto mais longa a oração, maior era o valor. Hoje em dia, principalmente dentro da doutrina espírita, se procura esclarecer que a prece tem o valor que nós damos a ela. E quem mais indicado para orar pelos seus do que nós mesmos? Nós não precisamos pedir a ninguém que ore por nós. A não ser que estejamos no momento de grande aflição em que nós não conseguimos nem sequer coordenar nossos pensamentos. Mas no momento em que nós tivermos essa condição, vamos nos recolher, de preferência, num lugar onde nós estejamos mais calmos, sem interferências do mundo externo, e façamos a nossa oração a Deus. Que nada mais é do que uma conversa. É como se nós estivéssemos conversando com um grande amigo ou com um pai amoroso. Nós, então, nos identificamos com ele. Há essa conexão. Então, não precisa... Quando nós temos um amigo que nos entende, que nos conhece, não precisamos dizer muita coisa. Eles entendem e nos aceitam. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Deus é um pai amoroso, infinitamente justo, misericordioso e bom. E na sua justiça, na sua misericórdia, ele sabe do que nós precisamos. A prece, ela tem o poder de mudar o campo vibracional à nossa volta. Quando nós oramos, nós conseguimos, dependendo da força que nós colocamos na nossa oração, e força, não estou dizendo palavras que são gritadas, quanto mais alto, melhor. Não. Força interior, vontade, confiança, crença mesmo. Nós temos, quando nós temos essa força, nós temos a condição de mudar as energias à nossa volta. Nós conseguimos fazer essa transmutação de energias, tornando-as positivas, beneficiando a todos aqueles que estão ao nosso redor. E mudando o nosso sentimento, mudando as nossas vibrações interiores também. Nós saímos mais calmos depois de uma oração, mais confiantes. Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos conectados com Deus e estamos também conectados à espiritualidade superior, que envia bons espíritos para, naquele momento, nos intuir, nos orientar e nos consolar. Então, aquele que ora, não somente muda o seu interior, mas também o mundo à sua volta. Vejam como é, a oração tem essa capacidade de mudar a atmosfera ao nosso redor. Então, na eficácia da prece, no item 5, o que quer que seja que pedir-lhes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isso está em Marcos, no capítulo 7, versículo 24. Mas será que, através da prece, nós realmente conseguimos tudo o que nós queremos? Tudo o que nós pedimos, nós conseguimos através da prece? No livro dos Espíritos, na questão 663, Kardec faz essa pergunta, porque ele também tinha essa curiosidade de saber, será que tudo o que nós pedimos, nós conseguimos? Seria muito fácil e muito bom, né? As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? É o que os Espíritos respondem. Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. Ou seja, quando nós nos resignamos com as provações pelas quais nós temos que passar, Deus nos atende, porque entende que nós compreendemos. Porque resignação não é acomodação. A resignação acontece quando ela tem o consentimento da razão. Nós já temos o entendimento que temos que passar por determinadas situações. E aí então, Deus nos dá a força e a coragem para passarmos por ela. E então, elas se tornam mais leves. Elas se tornam mais suaves. Mas nós não deixamos de passar por aquilo que nós temos que passar. Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte da nossa evolução. Por isso que nós temos as provações pelas quais nós temos que passar. Deus não nos livra dela. Já o dissemos, a prece não é jamais útil quando ela é bem feita. Porque fortalece e já é um grande resultado. Só o fato de nós fazermos uma oração, de nós nos dispormos a orar, já significa muita coisa. Já significa, pelo menos, que nós percebemos que estamos necessitando de Deus naquele momento. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza, o capricho de cada um. Porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista, mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Então, nem tudo que é a nossa vista é um mal e nós queremos nos livrar é realmente um mal. Muitas vezes é necessário e, mais tarde, nós vamos perceber que foi um grande bem. Como agora, a humanidade está passando por um momento bem difícil. não somente por causa desta pandemia, mas grandes transformações planetárias estão acontecendo. Basta ficarmos atentos e percebermos que ao redor do mundo grandes coisas estão acontecendo. É inevitável, é a transição planetária. O nosso planeta mesmo está passando por essas mudanças, por essas alterações físicas. As coisas estão se acomodando, então é preciso. Esses dias, há alguns dias eu assisti neve caindo no deserto, grandes enchentes. O deserto está recebendo grande quantidade de chuvas. em compensação, em outros lugares, há inundações, vulcões estão despertando e assim por diante. Então, essas energias estão se movimentando e elas são necessárias. São coisas que são necessárias que aconteçam. E tudo isso também que está acontecendo serve para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. são as coisas se acomodando. Então, nós vemos muitas vezes apenas o nosso microcosmo, o nosso mundinho particular. E achamos aquilo um horror. Meu Deus, como eu estou passando por isso? Mas se nós percebermos as coisas de uma maneira mais abrangente, com os olhos do Espírito, nós podemos perceber que tudo está acontecendo como tem que acontecer. Tudo na ordem que tem que acontecer. Não da maneira como nós queremos. Da maneira como tem que ser. E no tempo que tem que ser. Porque cada coisa tem o seu tempo. cada semente tem o seu tempo de germinar. E antes que ela floresça, que ela apareça sobre a Terra, quantas coisas já aconteceram lá embaixo? Quando ela está no escurinho lá da Terra. quando ela se abre e busca a luz. Ela busca o Sol. Nós estamos, podemos dizer que estamos nos abrindo para a luz. Percebendo tantas coisas que antes estavam escondidas numa falsa tranquilidade. Parecia que estava tudo bem. basta vir alguma coisa diferente para a gente perceber que não estava tudo bem. Mas que as coisas são como tem que ser. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Então, muitas coisas são consequências das nossas próprias atitudes. Então, ao orarmos, também devemos aproveitar esse tempo para refletir quanto as nossas atitudes. Se eu estou passando por algum problema, por que eu estou passando por ele? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu não percebi? Porque, muitas vezes, é uma questão de estarmos desatentos. Muitas coisas nos chamam a atenção, oração. Mas, o momento da oração também é um momento de reflexão. Por isso que é importante nós darmos essa parada para orarmos. entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atingidos. Como não pensais? Nós nem percebemos que os nossos pedidos, muitas vezes, eles são atendidos. Credes que Deus não vos tem escutado, porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou por força das coisas. Frequentemente ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Ou seja, nós nem percebemos muitas vezes que as coisas já aconteceram, que as coisas já se resolveram, porque não depende tudo de nós. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas tem coisas que não estão ainda no nosso poder de resolver. Isso quem se encarrega é o universo. Ele é que sabe para onde as coisas vão depois. Nós fazemos, nós temos atitudes e nem percebemos o alcance dessas atitudes. Simplesmente agimos. Como exemplo, nós podemos ver quando nós colocamos o lixo na rua. É uma atitude muito simples, que nós fazemos automaticamente, mas nós não paramos para pensar qual é o destino desse lixo. Para onde ele vai? Ele será descartado corretamente? E onde ele está sendo descartado? Ele está agredindo a natureza? porque tudo tem uma volta. Nós estamos num mundo, como já falei anteriormente, em que tudo está conectado e nós não estamos isentos de nada. Se nós jogarmos o nosso lixo na rua, na primeira chuva entope os bueiros e o lixo volta todo para nós. E o lixo reciclável vai para onde? Quantas pessoas dependem dele? Depende que eles sejam descartados corretamente? Que nós lavemos as embalagens de leite para que ele não chegue a zero? Quantas coisas nós podemos fazer que vão beneficiar a outras atitudes simples, mas que nós fazemos tudo tão automaticamente que nem percebemos que tudo tem uma continuidade parece que tudo para ali naquele momento e assim é em relação a tudo quando nós por exemplo temos um desafeto com alguém seja um familiar seja um amigo e aquilo por muito tempo nos incomoda nos fere e aí então nós oramos e pedimos a Deus primeiro que nos tire esse sentimento ruim que ficou de mágoa de rancor que isso faz mal para nós não para aquele com quem nós achamos que nos ofendeu primeiro somos nós que sentimos e então nós entregamos a mão de Deus e ficamos dispostos para o perdão porque para o perdão nós temos que ter uma disposição e deixamos na mão de Deus e aí o tempo passa e lá um belo dia nós reencontramos essa pessoa e tudo acontece e parece que de uma maneira mágica só o olhar nós já percebemos que o perdão já aconteceu e a reconciliação se faz quase que automaticamente tudo parou não o universo continuou agindo as coisas continuaram acontecendo porque assim como o meu sentimento continuou dentro de mim o sentimento no outro também continuou e as coisas foram acontecendo porque era o desejo era a vontade de que as coisas se resolvessem de que tudo aquilo passasse e as coisas acontecem mesmo veja essa é a mágica da oração e da fé da confiança que nós temos em Deus e que tudo se resolve não no nosso tempo no tempo que tem que ser e da maneira como tem que ser outro outro item do evangelho que eu acho muito interessante ser abordado em especial nesses momentos que estamos vivendo é da prece pelos espíritos sofredores e por aqueles que já partiram porque mais do que nunca eles necessitam da nossa oração é como se há muito tempo nós tivéssemos afastado do nosso ente querido e lá um belo dia nós resolvemos ligar para ele que alegria que felicidade do outro lado da linha ouvir a voz do seu ente querido e ele da mesma forma de ouvir a nós não devemos deixar de manter esses laços só porque ele partiu antes de nós e aqueles espíritos sofredores mais ainda são os necessitados na questão 664 do livro dos espíritos Kardec pergunta é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores e nesse caso como nossas preces podem proporcionar lhes alívio e abreviar seus sentidos seus sofrimentos tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus mais uma vez ele questiona se a prece tem o poder de mudar os desígnios de Deus a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus mas a alma pela qual senhora experimenta alívio porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem por suas dores por outro lado pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz e Ivone Pereira autora do livro Memórias de um Suicida ela tinha por costume anotar o nome de pessoas que ela sabia que tinham desencarnado pelo suicídio e fazer uma prece nominando cada um deles no início a lista era bem pequenininha mas depois à medida que ela foi mantendo essa rotina vamos dizer da oração pelos suicidas a lista dela foi aumentando consideravelmente e ela fazia ininterruptamente essas orações nominando a todos eles ou seja falando o nome de cada um e mais tarde uma comunicação um desses espíritos se manifestou em agradecimento porque era de grande alívio para ele cada oração que ela fazia então vejam como é importante a prece quantas coisas nós podemos fazer através da prece auxiliar a nós mesmos auxiliar o nosso próximo e auxiliar a humanidade porque a oração tem essa capacidade de mudar a atmosfera a atmosfera planetária os próprios espíritos trabalhadores na espiritualidade falam que quando há um certo grupo reunido em prece são pontos de luz que se acende sobre a terra e isso facilita muito o trabalho da espiritualidade nós ajudamos a espiritualidade no seu trabalho orando pedindo agradecendo e louvando a Deus vamos então encerrar com uma colocação do Chico Xavier não ore por vida fácil roguemos a Deus ombros fortes para carregar não somente as obrigações benditas mas também para sermos mais úteis para os outros então quando orarmos vamos pedir a Deus que nos dê força para carregar os fardos que nos competem carregar e também ajudando os nossos amigos nossos companheiros de jornada para que cada um na sua maneira ao seu tempo também encontre a paz e encontre a sua felicidade uma boa noite